E aí galera, quem fala aqui é o João Vitor E aqui, como eu estou com vocês? Eu estou com o Cauê Oi gente Tô bravo porque Deus não morreu Mentira Ele quase atirou É burrão Esse é o burro Ele não fala nada, mas ele bateu Vai Cauê Bora gente Bora começar Já começou muito tempo Já começou muito tempo E vocês sabem disso Esse cara conhece aqui Que bom da hora Os caras conhecem Que bom da hora Eu sei Deixa o like Fonte esse like Cinco mil likes Pra bater nesse vídeo Deixa então seu like Tem que fazer dez mil likes Vocês sabem Então vai aí Se inscreve Eu gostei Eu gostei Eu gostei Para você receber todos os vídeos que vamos usar O que vai ser liberar e receber Bora Eu gostei Até o final Eu acho que a gente Eu fiz uma festa para o padre Eu fiz um pouquinho Eu vou fazer um pouquinho Eu vou fazer um pouquinho Eu vou fazer um pouquinho Foi você Foi você Eu vou fazer um leite Vai ficar aqui no Brasil Gente Eu vou fazer um pouquinho Oh gente Nós morrer Vai ficar com o pandemio Viu? Oxe você que pulou Viu? Gente Tá com o pandemio É muito cara da cena aí É que eu ganhei É Mas tá com o pandemio Gente É Cala a boca Vem cá Vem cá lá Vem cá 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 Sabe que eu sou fã Eu sou fã Aqui não Vocês podem subir no vidro? É fã Eu sou fã Já sei né Meu primeiro vez que eu quero ver no vidro vou deixar aí para vocês me chamar na descrição do vídeo cadê o cara velho, o melhor que eu peguei é uma mina boa nossa busca ruim eu aposto que ele é bom de mira para mim atirar, viu gente eu vou ter um cara mortos eu vou ter um cara geminzinho eu vou ter um caraacies lembram vou ter um cara geminzinho saiu Cês viu, galera? Que doido! O cara quase redaço aqui. Tô mudado. Ele remasteu aqui, só que em outro lugar. É, remaste aqui, velho. Ah, deu um bugão ali, você que não ia morrer. Deu um bug. Ó, gente, ó, sempre estoura esse carro aqui, ó, sempre estoura. Muito confundado esse jogo. Isso é verdade. O chão tem, ó, tem pessoas que se batam aí. Ó, gente, eu tô com controle aqui, viu, gente? O chão tem como ver, seu burro. Gente, desligando, porque ele é chato, viu? O chão tem que ficar só lá pra tudo. Nós temos que ficar só lá pra tudo. Tchau, gente. O que é isso? Ó, nessa arma eu tiro a bola, hein? Olha, olha, olha. Galera, deve fazer um bote. Será que vai fazer boiado? O boiado vai ser boiado. Não quer se me dizer que ele está com dentro da rapinha. Eu sei, tio. Sei que estou com... Quando ele ir embora, eu vou jogar hackeada, tu vai ver, gente. Vou postar um vídeo lá na hackeada. E anda, quer o que na hackeada? É, quando ele ir embora. Então... Ai, gente, esse cara é muito bom. Parece que ele é errado, só que não é. Então, se for ele bem tipo, mas... E outra partida, que é essa aqui, é a segunda, que vai ser a última, tá? Então, bora lá. Ai, tu não joga só perto de mim, hein? Vou fazer pra vocês saírem, só... Merda. Para, Rekaui! Viu, gente? Ele é chato. Gosto do jogo. Ele não é ruim na hackeada também. Ele não é ruim na hackeada. Não, Cauê! Bora, bora, bora! Não, não, cara! Vai, Cauê, do seu! Não, aperta! Tomata, tum, 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 a mira, tum, tum, tum. Eu vou explicar pra vocês. Quando que eu passo em outro vídeo? Eu passo 21 horas, que é 9 horas da noite. E... E... E 9 horas da manhã. Tu tirou do controle? Não. Oh, my God! Por favor. Galera, ele... O controle aqui, tá íntimo. Olha aqui. Um monte de velho. Ele que tá rindo, eu tô rindo também. Tu tirou do controle. O que é que eu tô falando? Você tirou do controle. Tirei, eu. Ai, Cauê! Olá! Tirei, desce, tu? Oi, pai. Eu feu o vídeo, eu tô rindo. Eu tô tirando de volta. Tirei o Charlie. Tirei o Charlie. Tirei ver, tirei. Tardado. Cate. Olha, eu tô falando. Eu ganhei essa brincadeira mesmo que não faz. Olha o que não adeceu. É brincadeira, galera, que eu gostei. Eu sou manchinha. Galera, eu vou deixar o vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado. Não gosta, não. Porque ele é ruim. Ele tá retratado. Deixa o seu like. Tchau.